Bom dia pessoal Aqui quem fala é o Wildenberg, estamos aqui para mais um vídeo É uma sexta-feira de mel Estamos indo ali trabalhar, como sempre Já é o nosso pão de cada dia, estamos atrasados, tá vendo o pessoal já está subindo aqui Hoje nós estamos saindo aqui um pouco atrasados Então hoje nós vamos ter que chinelar O tempo não está ruim, mas tipo assim, para andar de moto Para andar de moto está um pouco complicado, nesse exato momento Deve ser agora mais ou menos umas 6 e 40 6 e 40 da manhã Deve estar uma temperatura assim de uns 19, 17 graus Eu não cheguei a olhar Como eu falei, estou meio atrasado, não deu nem para dar essa olhada Mas o tempo não está ruim não Lógico, se fosse para não poder pegar uma estrada para longe Uma viagemzinha nesse tempo assim, de uma hora mais ou menos Eu iria pegar, me incomodar um pouquinho Mas só 10 minutinhos Então não vai incomodar tanto Estamos ali, ó, piscando a reserva ali na motoquinha Ah, deu uma parada Na volta a gente enche o tanque E voltando a lembrar vocês, pessoal Final de ano, agora dezembrão Pegando a BR aí para a Bahia Vou tentar gravar o máximo que eu puder Do percurso Não consegui achar um cartão de memória de 128 GB ainda Compatível com a GoPro Como eu falei para vocês, achou uma de 512 GB Mas a de 512 GB a gente coloca na GoPro Olha aí, ó Vou ver aqui essas lesmas aqui na frente Só agora, depois que eu diminuo Olha, adeiro, cara, dá espaço Pessoal, não deixem de se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem aí Para estar me ajudando É muito importante o compartilhamento, né Não deixem de ativar o sininho de notificações E deixar aquele like maroto, né Para mostrar que vocês estão gostando do conteúdo Lembrando, estou falando aqui de Nova Serrana, né Minas Gerais A conhecida como a capital do calçado E o conteúdo que eu faço geralmente É motovlog Também faço alguns vídeos jogando aí PUBG Freeprime O COD Está vindo agora aí O Warzone Mobile, né Vamos ver se a gente consegue fazer também Umas lives de Warzone Espera aí lançar aí E talvez vai vir conteúdo novo por aí, galera Estou pensando em fazer uns vídeos Gravar uns vídeos mais Fortes, né Dentro de casa aí Tentar criar uns roteiros aí Para a gente poder fazer uns vídeos bacanas Diferenciados Trânsito hoje em Nova Serrana Pela manhã Pela manhã Tá assim, ó Só motoca trabalhando Olha, uma motoca trabalhando a outra Tira lá Tira lá E aí Pela esco Até você Tira rot Retrovisor parceira Você viu aí, né Passando o cara vai desviar Do trânsito lá e não olha nem Retrovisor Foda Falo pra você ir direto, pessoal Atenção ao que É o que liga aqui Aí você vai chegar e fazer o que eles fizeram Desviar de uma pessoa ali Tá Tá em trânsito, aí não olhou o retrovisor Aí já é Não olhou o retrovisor Você Engraxa o bigode mesmo Olha, o carro sai de um lado e vai pro outro Então olha o retrovisor Não olha nada, você viu O cara da moto tem que dar uma freada brusca ali Isso aí é nossa, mano Por pouco ali, antes não acontece uma colisão Vou passar por aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, tipo assim, a gente tá atrasado, a gente tá andando ali na nossa, ali de boa, do nada o cara vem, tu, te fecha. Aí você tá dentro do barril, todo quebrado, que o cara esqueceu de olhar o retrovisor. Cuidado, é igual aqui, pessoal, eu posso passar nessa rua aqui, ó, correndo se eu quiser, sabendo que ali é a preferência de quem tá subindo, entendeu? Tem uma placa de pare ali, igual aqui, ó, tem uma placa de pare, eu posso atravessar aqui, correndo aqui, só que aí, colocando a minha na reta e lembrando que se acontece alguma coisa, eu tô prejudicando a vida de uma pessoa. Pode até levar a morte de uma pessoa ali, porque eu fui imprudente, entendeu? Tô desatento. Então, ainda mais pra quem anda de moto, pessoal, porque o carro, dependendo da velocidade, ainda você tem proteção, né? A moto não. A moto, se você chegar a colidir, no mínimo, você vai ficar todo arranhado, todo cortado. Entendeu? No mínimo, você, no mínimo, você vai ficar todo arranhado. Por meio ali, né, que seja um quilo de bife, de carne do joelho, dos braços. Ou seja, isso é no mínimo. O cara abriu a porta ali, não olhou também? Meu Deus, aí é o dia. Tô chegando aqui, pessoal, não se vi isso. Mas aí eu deixo aí pra vocês aí, ó. Por favor. Ainda mais pra quem anda de moto. Tomar bastante cuidado, porque moto... Para-choque da moto, igual meu pai sempre falou, é a gente. Então vamos cuidar direitinho aí pra... Tá tudo certo. É isso aí, fiquem com Deus. E até mais tarde. Se assim o nosso Deus nos permitir.